Mais uma noite Mais uma noite Que clamei meus tristes sais É mais um dia Que a saudade me domina Meu coração já não suporta Um sofrimento Em nosso leito Seu cantinho está vazio Em nossa cama Está sobrando um travesseiro Que te espera Desde que você partiu É impossível Reencontrar a minha calma Se não consigo Esquecer meu grande amor Aquela chama Que aquecia nossas almas Até a cinza O vento carregou Pensando em que sinto saudade o dia inteiro E quando é noite A tristeza me abraça E quando jogo as bitucas no cinzeiro Vejo teu rosto refletar Você não sabe avaliar o sofrimento De quem te ama É agora com loucura Quisera estar junto de ti neste momento Para esquecer as minhas noites de amargura É impossível É impossível Reencontrar a minha calma Se não consigo Esquecer meu grande amor Aquela chama Que aquecia nossas almas Até a cinza O vento carregou O vento carregou O vento carregou Esqueça que fui alguém no seu caminho O grande amor que eu sentia já acabou Prefiro viver assim sem nenhum carinho Do que suportar alguém que me enganou Promessas e mais promessas que você fez e jamais cumpriu Mentiras e mais mentiras que quis fazer me acreditar Jurando milhões de vezes um grande amor que jamais sentiu Tentando tirar proveito de um coração que só quis amar Mas não conseguirá jamais, jamais Nem enganar com esse falso carinho Agora estou vivendo na imensa paz Se eu tiver que sofrer, sofrerei sozinho Promessas e mais promessas que você fez e jamais cumpriu Mentiras e mais mentiras que quis fazer me acreditar Jurando milhões de vezes um grande amor que jamais sentiu Tentando tirar proveito de um coração que só quis amar Mas não conseguirá jamais, jamais Me enganar com esse falso carinho Agora estou vivendo na imensa paz Se eu tiver que sofrer, sofrerei sozinho Não conseguirá mais, jamais Eu não conseguirá mais, jamais Legenda por Sônia Ruberti